Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Em Tos braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo Sua presença Meu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Num lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Quero ir mais perto Quero ir mais perto Pai, eu amo Tua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Confio em Ti Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Pois a Tua glória Quero ver Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Leva-me mais perto Leva-me mais perto Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Oh glória a Deus Se é o Senhor Deixa Ele te tocar Se é o Senhor Deixa Ele te moldar Será para o teu crescimento Oh aleluia Bendito o Teu nome Senhor Deixa essa canção entrar na Tua alma Nessa tarde Eu aceito o Senhor Pode me testar Eu não vou reclamar Tá doendo aqui Eu não vou recuar Estou em tratamento Completa a obra Mas tenho um pedido Senhor Não me deixe só nesse processo Eu não suportaria sem lhe ter por perto A obra depende do Seu Criador Oh glória Sou apenas barro Pode me voltar Vou Te obedecer Puxo o que custar Retira tudo o que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra-me Quebra-me Sou fácil Em soleiro Eu não mando Em mim mesmo Me refaça Se preciso for Estou em Tuas mãos Senhor Sou fácil Em soleiro Me preencha Por inteiro Um eternamente dependente De Ti Senhor Eu sou Oh aleluia Oh aleluia Eu sou apenas barro Pode me moldar Vou Te obedecer Tudo o que custar Retira tudo o que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra-me Quebra-me Eu sou fácil Em soleiro Eu não mando Em mim mesmo Me refaça Se preciso for Estou em Tuas mãos Eu sou um vaso Eu sou um vaso Meus oleiros Me deixo Por inteiro Um eternamente dependente De Ti Senhor Eu sou um vaso 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 Me preencha Me preencha Por inteiro Me preencha Um eternamente dependente De Ti Senhor Eu sou Senhor Eu sou um vaso Eu sou um vaso Eu sou um vaso Eu sou um vaso Glória a Deus 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 Meu Deus Tudo está tão difícil Pra mim Deus Meu Deus Meu Deus Muitos me perguntam Onde Tu Estás Dentro de mim Minha alma se abateu Mas Tua mão Com tudo Tudo me escondeu Em Tua presença Oh Deus Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Tua mão Minha alma Espera Em Deus Pois ainda louvarei Eu louvarei Deus Meu Deus Tudo está tão difícil Pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde tu estás Dentro de mim Minha voz te abateu Mas tua alma, obrigada Senhor Que tudo me escondeu em tua presença Quando eu choro, te farei Vou me lembrar Que até que tua mão me sustentou Que a minha alma me espera em Deus Pois saindo louvarei Eu louvarei Mas eu cheirarei Eu vou Senhor Que até aqui Tua mão me sustentou Eu digo a minha alma Espera Espere em Deus Pois saindo louvarei Eu louvarei Eu te louvarei Aí vem nós pra você Eu vou em todo tempo Eu te louvarei 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 Diga comigo Diga comigo Quando eu chorar Eu vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Porque Tu és o nosso advogado Nessa luta O Senhor Está na nossa frente Aleluia Aleluia Não vou me preocupar Com as perseguições Com as pedras que me lançam Jesus está por perto Eu posso confiar Eu posso descansar Jesus está por perto Pra falar a tira e a primeira pedra Aquele que não tem pecado Aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Tomar minha dor Pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de Tua testa Isso é fato consumado Os meus canções em você Serão sempre encerrados Pelo meu advogado Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em Suas mãos Posso descansar Posso descansar O meu coração Minha audiência Ele já matou E garantiu de novo Que eu serei o vencedor Meu advogado Maranhado é o meu Senhor Verdadeiro Justo e o preso Sempre é fiel Ele é fiel Aleluia Pra falar a tira e a primeira pedra Aquele que não tem pecado Aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Tomar minha dor Pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de Tua testa Isso é fato consumado Os meus casos impossíveis Serão sempre encerrados Pelo meu advogado Meu advogado É o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em Suas mãos Posso descansar O meu coração Minha audiência Ele já matou E garantiu de novo Que eu serei o vencedor Meu advogado Maranhado é o meu Senhor Sim, daquilo Justo e o preso Sempre é fiel Advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já matou Garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Me valeu, justo, cante Meu advogado é o meu senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já matou Garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo, sim Meu advogado é o meu senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Minha audiência ele já matou Garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Justo pra sempre fiel O meu Jesus Ele é fiel 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 Aleluia Ele é Fiel Vocês vão cantar comigo? Quem é filho de Deus aí, levante a mão bem alta Me conheces Sabes tudo o que eu preciso Antes mesmo de falar Me amas Meu amor é bem maior Do que eu posso imaginar Não quero ser Só apenas o teu servo Quero atrair Meu olhar de amor, Senhor Eu venho a ti Como um filho que te ama Tudo o que eu quero É estar perto de ti Nos teus braços Eu quero descansar Correndo Erei Pra te abraçar Meu Pai Tu és a minha herança Meu Pai Razão da minha vida Tudo o que eu preciso Estar em ti Eu quero estar Eu quero estar na casa do Pai Comer em tua mesa Viva meu Pai Tudo o que eu sou É para ti Vivo só Se você vive Se você vive pra Deus Se você vive pra Deus Cante com o seu coração Me conheces Sabes tudo o que eu preciso Antes mesmo de falar Aleluia Me amas Me amas Teu amor é bem maior Do que eu posso imaginar Não quero ser Sou apenas o teu servo Quero atrair Teu olhar de amor, Senhor Eu venho a ti Como um filho Que te ama Tudo o que eu quero Ele está perto de ti Levanta as suas mãos Abre os seus braços E liguei Nos teus braços Eu quero descansar Correndo Erei Pra te abraçar Meu Pai Tu és a minha herança Meu Pai A razão da minha vida Meu Pai Tudo o que eu preciso Está em ti Eu quero estar na casa Eu quero estar no Pai Comer em tua mesa Meu Pai Tudo o que eu sou Estou para ti É pra ti, Senhor Eu quero estar no Pai 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 Comer em tua mesa Meu Pai Tudo o que eu sou Eu quero estar no Pai Eu quero estar no Pai Eu quero estar no Pai Aleluia 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 Vivo só Obrigado 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 Rádio 93 Roberto Vidal Vocês são queridos Do meu coração Que Deus continue Abrindo as portas Dessa rádio Pra que muitas vidas Sejam tocadas Canta comigo de casa Vamos lá Jó Como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus E morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle Tudo é dEle Jó Você não tem motivos Perdeu seus bens Seus filhos Seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o amor É tudo teu, Paisinho, querido Jó Jó Como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus E morre E morre E morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle Minha vida é tua, Jesus E é tudo teu Você não tem motivos Perdeu seus bens Seus filhos Seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Eu venci pra isso Simplesmente adorar Eu vou adorar Eu vou adorar O Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Por esse acústico Tô abençoado Te damos glória, Jesus A Ele a glória Glória A Ele a glória Oh, glória a Deus A Ele a glória A Ele a glória A Ele Ele merece toda glória A Ele a glória A Ele a glória Que eu sempre amei Amém Oh, Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória A Ele a glória Deus me deu Deus me deu Deus tomou Bendito seja A Ele a glória O nome do Senhor Ele a glória Ele a glória Ele a glória A glória Deus te abençoe Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Lá do início, declare Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o Filho de Deus Que me é que sabe ser Senhor de tudo em mim Já ouço a tua voz Me chamando para viver Uma história de poder Renove a minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me toca agora Me chama para fora Aquele que está cansado Aquele que já desistiu dos seus sonhos Aquele que está sem vida Aquele que está lá no hospital Falecendo por uma enfermidade Deus, em nome de Jesus Ressuscita os meus sonhos Ressuscita os meus sonhos Ressuscita os meus sonhos Nós enviamos uma palavra de cura Me enviamos uma palavra de vida Em vida e abundância Não se adora Me chama para fora Ressuscita os meus sonhos Ressuscita os meus sonhos Ressuscita os meus sonhos Ressuscita os meus sonhos Me chama pelo nome Ressuscita os meus sonhos E toda essa hora Você que crê Levante as suas mãos comigo E declare Remove a minha perda Diga pra Deus Muda minha história Senhor, eu já não quero mais ser o mesmo Leva-me pra um novo tempo Um novo nível Diga isso pra Deus, querido Crendo Confie Ele é Deus que faz Ele é Deus que pode Ele é Deus que restaura Ele é Deus que liberta Declare Diga, eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Nada além Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus De Jesus Declare De Jesus De Jesus Declare Eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Mais uma vez Declare Pouco de Deus Declare Eu sou livre Eu sou livre Levante as suas mãos agora Se você está dentro da sua casa Levante as suas mãos agora E declare Abençoe o sangue Abençoe o seu lar Abençoe a sua família Abençoe o sangue Abençoe o sangue De Jesus Pai nós queremos louvar o teu nome por essa tarde Tarde de louvor Tarde de um coração agradecido a ti Tarde Senhor onde podemos desfrutar da tua presença Maravilhosa Senhor Habitando dentro de nós Nós declaramos agora Uma palavra de vida A cada coração que está me ouvindo nesse momento Aonde você estiver Seja abençoado Seja renovado e restaurado Que a sua vida jamais seja a mesma Levante as suas mãos aonde você está Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida Entregue o teu caminho a Ele Confia nele E o mais Ele vai fazer por você Por você Se você está levantando a sua mão agora E aonde você está Não importa onde Não importa em que condições Ou em que circunstâncias Você está fazendo isso Mas se você tomou essa decisão na sua vida Eu quero te dizer que essa decisão é a mais acertada É a melhor de todas que você já fez até hoje Sua vida não será mais a mesma O seu caminho será um caminho de vitória Um caminho de sucesso Você terá paz Você terá esperança E a sua força Virá do alto que é o Senhor Para toda e qualquer situação que você estiver enfrentando agora A alegria do Senhor vai invadir você agora E a alegria do Senhor será a Tua força agora mesmo Nós declaramos essa palavra Nós te abençoamos E que o Senhor seja contigo E te abençoe Em nome de Jesus Obrigada por essa tarde de salvação, Senhor Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Vamos lá? Ouço o que Deus te diz Filho Sem intimidade comigo Não há como você vencer Sem dobrar os seus joelhos e na madrugada me buscar Sem examinar as escrituras Não há como descobrir os segredos que tenho pra você Mas sondei seu coração e vi desejo de me adorar Foi pensando então que decidi me revelar E lhe contar alguns segredos Para uma vida de vitória e de conquista Escute o que eu vou lhe dizer Filho Enquanto eu for Canta, vai! Pode vir o que vier Podes também contar comigo Seja lá para o que for Mil cairão ao teu lado E dez mil à tua direita Mas quando não ser atingido Verá livramento Sou eu, teu Deus Se lhe fecharem uma porta a outra pra você Eu abrirei De preferência onde não tem parede Só pra mostrar que sou o Deus da tua vida Sou o Deus da tua história E ninguém irá sentar à missa Enquanto com glória eu não lhe honra Sondei o seu coração e vi desejo De lhe adorar Fui pensando então Que decidi me revelar E lhe contar alguns segredos Para uma vida de vitória e de conquista Escute o que eu vou lhe dizer Enquanto eu for tua prioridade Pode vir o que vier Pode também contar comigo Seja lá para o que for Me cairão ao teu lado E despiu a tua direita Mas você não vai se atingir Para que livramento sou eu do meu Se lhe fecharem uma porta a outra pra você Ele tá abrindo De preferência onde não tem parede Só pra mostrar Que eu sou o Deus da tua vida Sou o Deus da tua história E ninguém irá sentar a pesar Enquanto concluir Podes também contar comigo Seja lá para o que for Me cairão ao teu lado E despiu a tua direita Mas você não será atingido Seja lá para o que for Eu sou o Deus da tua história Se lhe fecharem uma porta a outra pra você Espírito Santo de Deus Ele é contigo Bruno Santos Amor da minha vida Que bom que você chegou na minha vida Há mais de 13 anos E que bom que você faz parte da minha história Eu te amo e vou te amar pra sempre Meu amor Me sinto tão amada Isso faz bem Ao coração da gente Quando tem Alguém pra dividir Um grande amor Como a brisa da manhã Assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre o rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu Senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva Agora sua mulher Me sinto tão amada Isso faz bem Ao coração da gente Quando tem Alguém pra dividir Um grande amor Como a brisa da manhã Assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre o rio de dor Na minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu Senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva Agora sua mulher Vamos nos molhar na chuva do Senhor Alimentar com bênçãos O nosso amor Fazer valer a pena Tudo que a gente conquistou Vamos juntos fazer Um gruto de agradecimento a Deus Quando nós precisei Você me apareceu Um presente e um remetente Era Deus Me sinto tão amado Isso faz bem Como faz Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Fazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva Agora sua mulher Oh, 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 oh Namorada, noiva, agora e pra sempre Sua mulher Ao rei dos reis consagro Tudo o que sou De gratos louvores transborda o meu coração A minha vida eu entrego Nas tuas mãos, meu Senhor Pra te ressaltar com todo o meu amor Eu te louvarei conforme a tua justiça E cantarei louvores, pois tu és altíssimo Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver Cantarei e contarei as tuas obras Pois por tuas mãos foram criados Terra, céu e mar e todos têm Que dele é Toda a terra celebra-te Com cânticos e súbilo Pois tu és O Deus criador Toda a terra celebra-te Com cânticos e súbilo Com cânticos e súbilo Pois tu és o Deus criador Celebrarei, ó Deus, com meu viver Cantarei e contarei Cantarei e contarei as tuas obras Pois por tuas mãos Pois por tuas mãos foram criados Terra, céu e mar e todos têm Com cânticos e contarei as tuas obras E contarei as tuas obras Com cânticos e contarei as tuas obras Com cânticos e súbilo Pois tu és O Deus criador Pois tu és O Deus criador Pois tu és O Deus criador Te louvamos, Jesus Aleluia A glória A glória A força A força A força E o poder Ao rei Jesus E o amor Ao rei Jesus E o amor 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 A glória, a glória, a força e o poder ao rei Jesus E o louvor ao rei Jesus Amém, Jesus Amém, Jesus Oh, aleluia Eu sinto a tua presença, Espírito de Deus Que ilunde essa mente, esse coração, essa família agora Mesmo na tribulação Posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Lá do alto vem a provisão O meu milagre está em tuas mãos Olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a bênção Terei o testemunho E contarei ao mundo Que tu és o meu Deus Confia no Senhor Confia tão somente no Senhor Mesmo na tribulação Posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Lá do alto vem a provisão Lá do alto vem a provisão O meu milagre está em tuas mãos Olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a bênção Terei o testemunho E contarei ao mundo Que tu és meu Deus Manda-me a força desgordar E tudo em mim Deus morará Então olharei pra ti Então confiarei Em teu amor E quando o vento É tão sofrer Eu sei quem é ti Vão me firmar Então confiarei em ti E na promessa que fez Amém Amém É tão sofrer 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 Confia nele Eu quero ouvir Eu quero ouvir você de casa Vamos lá comigo Bem lindo Eu olharei pro alto De onde vem socorro Canta com fé E é firme na rocha Que eu terei Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem Terei a bênção Terei a bênção Terei o testemunho Pode até estar difícil hoje Você pode até estar chorando hoje Mas eu profetizo em nome de Jesus Que você vai contar um testemunho Terei o testemunho E contarei ao mundo que tu és O meu Deus Todos vão saber Da vontade de Deus Aleluia Faça essa oração comigo Vamos juntos declarar Que Ele pode Que Ele é Ele é perfeito Ele é maravilhoso E nós dependemos totalmente de Ti, Senhor Do Teu amor Da Tua misericórdia Fica conosco, meu Pai Deus, mais uma vez Segurei-me, irmão Minha alma Minha alma aflita Pede Tua atenção Cheguei no nível mais difícil Até aqui Me ajude a concluir Quando penso que estou forte E fraco eu estou Mas quando eu reconheço Que sem Ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno um vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas Tua presença me renova nessa hora E me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Sou humano e não consigo ser Perfeito Deus E me leva além E me leva além Quando penso que estou forte Quando penso que estou forte e fraco Eu estou Mas quando eu reconheço que sem Ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno um vencedor Me torno um vencedor Estou sentindo minhas forças indo embora Mas Tua presença Mas Tua presença me renova nessa hora Vem Senhor E me leva além O meu sonho de chegar é estar tão longe Sou humano e não consigo ser Perfeito Deus E me leva além Me ajuda a usar com minha fé Sou pequeno Eu não sei ficar de pé Sou dependente Não dependente Vem Senhor ao meu favor Me ajuda a usar com minha fé Sou pequeno Eu não sei ficar de pé Me dar Tua mão Me tirar do chão Vem me ajudar Estou sentindo minhas forças indo embora Mas Tua presença me renova nessa hora Vem Senhor E me leva além A Deus me leva além O meu sonho de chegar é estar tão longe Sou humano e não consigo ser Perfeito Deus Perfeito Deus E me leva além Estou sentindo minhas forças indo embora Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor E me leva além A Deus me leva além A Deus me leva além O meu sonho de chegar é estar tão longe Sou humano e não consigo ser Perfeito Deus E me leva além E me leva além E me leva além E me leva além Perfeito Deus E me leva além Ale, Senhor Jesus não se esqueceu de você Nem da tua casa E nem da tua família Você diz, eu não quero Você diz, eu não posso Me entregar a Jesus Desse jeito Ele diz, eu te aceito Ele diz, eu te amo Sou teu pai Vem que eu te liberto Pra ser feliz Pra me adorar Curo as tuas feridas Salvo a tua família Hoje eu quero te abraçar Nessa tarde de terça Jesus não se esqueceu de você Ele não se esqueceu de você Hoje é festa no palácio E vai te receber Ele não se esqueceu de você Ele não se esqueceu de você Nunca, nunca Eu te levo por isso, Jesus Você diz, eu não quero Você diz, eu não posso Me entregar a Jesus Desse jeito Ele diz, eu te aceito Ele diz, eu te amo Sou teu pai Vem que eu te liberto Pra ser feliz Pra me adorar Curo as tuas feridas Salvo a tua família Hoje eu quero te abraçar Jesus não se esqueceu de você Ele não se esqueceu de você Hoje é festa no palácio Ele vai te receber Jesus não se esqueceu de você Ele não se esqueceu de você Ele não se esqueceu de você Ele não se esqueceu de você Hoje é festa no palácio Ele não se esqueceu Jesus não se esqueceu de você Aleluia Ele não Ele sabe o seu nome Ele sabe onde você nasceu Ele sabe o seu endereço Ele sabe o que você mais gosta Hoje é festa no palácio Quem vai te receber Ele não Mentira do diabo Que Deus esqueceu de você Jesus não Se esqueceu De você Ele não se esqueceu Ele não se esqueceu Ele não se esqueceu Obrigado Jesus Obrigado Jesus É isso que eu profetizo pra você Nessa tarde O novo tempo de Deus Não importa o que aconteceu Ele é poderoso Pra escrever uma nova história pra você Recebe o que Deus tem Recebe o que Deus tem pra ti Recebe o que Ele põe em tuas mãos Recebe cura, libertação Deus tem o melhor pra ti Recebe alimento do céu Recebe alimento do céu Recebe alimento do céu E o novo tempo eu apresento a você Dias melhores, dias de paz, dias de amor Eu vou cumprir tudo que um dia em profecia Eu revelei para ti E o novo tempo, e o novo tempo Eu profetizo hoje na sua vida agora em nome de Jesus E o novo tempo, e o novo tempo Eu profetizo hoje na sua vida agora em nome de Jesus Recebe aí meu irmão Recebe o que Deus tem pra ti Recebe o que Deus tem pra ti Recebe o único Hiso Recebe o meu amor Recebe, cura, libertação Deus tem o melhor pra te dizer Mãe, céu, céu Pois essa é a vontade de Deus Não basta somente entender É preciso ver Que o choro pode durar uma noite Mais alegria vem pela manhã Você lutou teu novo tempo Eu apresento a você Dias melhores, dias de paz Dias de amor, eu vou cumprir Tudo que um dia em profecia Eu revelei para ti Você vai viver um novo tempo Você vai viver um novo tempo Eu profetizo na sua vida agora Em nome de Jesus E eu vou cumprir um novo tempo E um novo tempo Eu profetizo na sua vida agora Em nome de Jesus Eu profetizo na sua vida agora Em nome de Jesus Eu profetizo na sua vida agora Em nome de Jesus Você vai viver um novo tempo É o que eu creio Ele é poderoso pra isso Eu profetizo na sua vida 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 Abre Jesus, porque tu és o nosso advogado Nessa luta o Senhor está na nossa frente, aleluia Não vou me preocupar com as perseguições Com as pedras que me lançam, Jesus está por perto Eu posso confiar, eu posso descansar, Jesus está por perto Na palavra tire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor pra chorar comigo Quero me sustentar debaixo de tua testa, isso é fato consumado Os meus canjos em você serão sempre encerrados pelo meu advogado Meu advogado é o meu Senhor, ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração Minha audiência ele já morrou, já nasceu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado é o meu Senhor, ele me defende do acusador Ele é fiel, aleluia Pra falar eu tire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor pra chorar comigo Quero me sustentar debaixo de tua testa, isso é fato consumado Os meus canjos em você serão sempre encerrados pelo meu advogado Meu advogado é o meu Senhor, ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração Minha audiência ele já morreu, já nasceu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu, sem prazer Justo pra sempre fiel Advogado é o meu Jesus, é pra mim Advogado é o meu Jesus, é pra mim Ele é fiel Meu advogado é o meu Senhor, ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração Minha audiência ele já morreu, já nasceu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu, me ganhou Justo pra sempre fiel Meu advogado é o meu Senhor, ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração Minha audiência ele já morreu, já nasceu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro Justo, sim Meu advogado é o meu Senhor, ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos, descansar o meu coração Minha audiência ele já morreu, já nasceu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu, me ganhou Justo pra sempre fiel Justo pra sempre fiel O meu Jesus O meu Jesus Ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel Ele é frio Aleluia Ele é frio Ele é frio